Fala, povo lindo! Começa agora mais um episódio da série Presidentes do Brasil. A gente vai falar hoje do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, o FHC. E a gente vai falar de uma das épocas mais loucas que tem. A gente vai falar de ET de Varginha, Melocotão, internet, videocassete, os carros loucos. Se liga! Se liga! Eu sou Walter Sola, professor de História e junto com a Thalita Cavalheiro e toda a equipe do Se Liga, a gente traz essa videoaula pra vocês. Nessa série a gente costuma dividir em três partes. Na primeira a gente vai falar do contexto de 1995 até 1998, muita coisa maluca acontece. Na segunda parte a gente fala sobre a eleição do Fernando Henrique Cardoso, como é que foi? Como é que ele chegou lá? E na terceira e última parte a gente fala das principais características desse governo, como por exemplo, a continuação do Plano Real e também as polêmicas privatizações. Contexto de 1995 até 1998. É um tempo de muita cultura. Então tem música, tem cinema, tem dança, parece que é tudo maravilhoso, mas também não foi tudo bonito não. Porque pra maioria da população foi um tempo muito difícil, teve muita treta também. Em 1995 chega um dos maiores vícios da população brasileira. Um dos maiores vícios nossos. Eu tô falando de sexo? Eu vou falar de droga? Eu vou falar de cachorrada? Nada disso. Chegava a internet no Brasil. A internet ainda era discada e deixava a galera ansiosa assim e não muito contente. Na época era Windows 95 e mesmo sendo assim pra gente parece algo obsoleto, na época só Playboy que tinha. Só Playboy que tinha computador. A maioria das pessoas nunca nem tinha visto um de perto. E aí, se você fosse criança em 1995 e tivesse um pouquinho de tempo de manhã, você ia assistir na televisão o Melocotom. Que dependendo do ângulo podia dar um pouco de medo, mas ele representa uma época em que os apresentadores e os monstros se uniam pra alegrar a criançada do Brasil. Em 1996, quem roubou a cena foi o ET de Varginha. Podia ser só um conto, uma historinha regional, mas ganhou repercussão nacional. O Brasil todo falou do ET de Varginha e existem várias versões. Uma delas é que foi tudo mal entendido. Era só um mano que tava ali numa chuva, uma neblina. O mano tava ali fazendo pose de quebrada esperando o ônibus. E aí três crianças viram, já confundiram com o ET, confundiram com uma criatura do espaço. E aí depois falam que açúcar não dá brisa. E aí a galera começou a falar que tudo era o ET. Viram uns bichos mortos no mato? Foi o ET. Viram um policial morto e acusaram o ET. Porque o ET, além de ser de outro mundo, ele é do crime, ele é bandido. Mas também teve muita tristeza no ano de 1996. No dia 2 de março, a banda Mamonas Assassinas, todos os integrantes morreram porque o avião que eles estavam caiu. E foi um acidente gravíssimo. A banda era um fenômeno na época, mas foi muito triste. E mais triste ainda, foi no mês seguinte, no dia 17 de abril, teve a chacina do Eldorado dos Carajás. A polícia militar do estado do Pará, a mando de um coronel, foi lá e matou geral. 19 sem terras foram mortos, assassinados. O próprio presidente, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi lá e mandou prender os mandantes. Mas infelizmente, essa não foi a única chacina. 1997, mais um acidente. 2 de fevereiro, Chico Sainz, cantor, compositor, um dos criadores do movimento Mangue Beach, que envolve muita música e contracultura, ele faleceu num acidente de carro. Pelo menos a notícia boa veio em novembro, com o lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MCs. Esse álbum é o mais pesado, o mais importante da história do rap nacional. Comenta aí se você concorda, discorda, quais são as referências musicais dessa época. Mas esse álbum aí do Racionais, ele não mudou só o rap nacional, ele mudou a história, a vida dos próprios integrantes do grupo. Olha o que o Ice Blue falou no Podpá. Aí um dia eu discuti com a minha mãe de manhã. Não discuti, né? Minha mãe, só minha mãe fala, não tem discussão. Que tal? Porque minha mãe tá lá que ela ia, né? Levanta! Que pá, fô, viado! Tô reconhecido, meu irmão. Calma aí! Deixa eu dormir um pouquinho. Eu tô aqui na quebrada maior, as músicas, os carros aí passando com o meu som. Respeito, ô, peraí, ó. A mó toca que eu tô aqui, ó. Calma, não, 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 não. Não, que vai levantar, que é o banheiro. Tá muito tempo no chuveiro. Tá dormindo, abre a janela. Nossa. Mãe, fala um negócio. Te amo, mas não dá. Em 1998, a gente tem um ano importante pro cinema, mundial e nacional. No lado mundial, a gente tem o lançamento do filme Titanic. Mano, foi um sucesso. Eu nem tinha visto o filme na época que lançaram, mas eu já ganhei um quebra-cabeça do filme. Pra mim era só um casal se abraçando, mas segue o bairro. No Brasil, a gente também tem um sucesso nacional. O filme central do Brasil, numa época em que o cinema nacional recebia mais incentivos do governo. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Em 12 de julho de 1998, teve a final da Copa do Mundo do futebol masculino. E aí era Brasil e França, Brasil foi lá e perdeu de 3 a 0 da França. Os brasileiros não queriam aceitar essa derrota humilhante. E aí eles falavam com segurança que aquela final tinha sido roubada. O negocionismo começou aí. Agora que a gente já foi devidamente contextualizado, vamos voltar lá pra primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso ainda em 1994. Então vamos lá. O Fernando Henrique Cardoso já era famoso entre os políticos e entre os intelectuais. Ele já tinha sido senador, ele já tinha ajudado na fundação do PSDB, o partido político importante até hoje, a fundação de 1988. Mas o povão conheceu o Fernando Henrique mesmo pelo sucesso do Plano Real, da época em que ele era ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Como o Plano Real conseguiu, de fato, controlar a inflação, que era um drama pros nossos pais e avós, geral decidiu dar um voto de confiança pra esse mano Fernando Henrique aí. Ó, a gente vai confiar em você. E confiou mesmo. Porque ele venceu a eleição no dia 4 de outubro, e venceu no primeiro turno, com aproximadamente 54% dos votos. Não deu pro Lula do PT, não deu pro Quercia do PMDB. O Fernando Henrique venceu no primeiro turno. O vice do Fernando Henrique, que também venceu, claro, é o Marco Maciel. Esse cara era do partido PFL, que lá nos tempos da ditadura tinha outro nome, era o Arena. E mais recentemente, também ganhou outro nome, é o DEM. Primeiro de janeiro de 1995, começa o jogo. Pra gente, a terceira e última parte da videoaula, pra falar das principais características desse governo. E pro próprio governo da FHC, começa o jogo. É agora que começa esse governo aí. Era pra ser 1995, 96, 97 e 98. O tempo de mandato, 4 anos. Na época, não existia reeleição ainda. Todo mundo votou no Fernando Henrique esperando que ele ficasse governando só 4 anos. Mas o Fernando Henrique malandrinho vai trazer surpresa pra gente daqui a pouco. O primeiro mandato, o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso ficou de forma resumida, hein? Vou falar de forma resumida, porque o curso completo mesmo fica no site seliga.com.br, beleza? É ali que a gente estuda pra ir super bem de forma organizada num vestibular como o Enem, ou outro vestibular regional aí que você quer tanto e bem. Então, beleza. O primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso ficou marcado por duas questões principais. Uma delas, reformas políticas. Vamos estudar as principais delas. E, de outro lado, a questão da economia. De que forma o governo iria intervir na economia? Foi polêmica essa forma que o Fernando Henrique escolheu. Envolvia privatizações. Muita gente vai conhecer o Fernando Henrique Cardoso como um neoliberal. Apelido que ele mesmo não vai aceitar. Então, nessa videoaula, a gente vai aprender sobre as principais reformas políticas do governo FHC e também sobre as principais privatizações desse governo. Ah, mas e as questões sociais? Nós, e o próprio FHC, preferimos deixar pro segundo mandato dele. Lá de 1999 até 2002. Como a gente vai gravar um vídeo só pra esse segundo mandato? Ah, e eu espero que você tenha ativado aí essa sinalização pra quando chegar esse vídeo, você já receber essa mensagem e já acompanhar. A gente não só vai falar da questão social, como também a gente vai falar mais do neoliberalismo em si. A gente vai entrar nessa polêmica aí. Esse governo era neoliberal? Não era neoliberal? Coloca aí o que você acha sobre isso. O FHC era ou não era neoliberal? Vamos falar primeiro dessas reformas políticas aí. Em 1995, temos a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado. O que é isso aí? É o início de um programa que tinha como objetivo reformular a administração federal. Como é que você reformula uma administração federal? Você faz uma reforma na fachada dos escritórios? Você dá um tapa nos escritórios? Troca a cadeira? Troca a mesa? Não é só isso não. O bagulho é mais complexo que isso aí. Porque na época, eles tentaram pegar técnicas, pegar fórmulas da administração privada e passar pra administração pública. Ou seja, ah, é assim que os boy faz pra gerenciar as empresas deles? Então a gente vai colocar esses esquemas nas empresas públicas agora também. A partir de agora vai ter um monte de tarefa que vai ser repensada e redistribuída. Então você tem, de fato, uma descentralização política. Municípios e estados vão ter que chegar mais junto agora dessa união, desse poder federal. Ou seja, essa complexidade entre poder central, os poderes centrais e os poderes locais ainda vão dar muita dor de cabeça pra gente entender direitinho. Mas que o Fernando Henrique Cardoso, que o FHC, interviu nessa questão, ele interviu. Em novembro de 1995 foi criado o Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Isso aí foi uma treta, porque na época o Brasil tinha muito mais banco do que agora. O Brasil tinha mais de 200 bancos. E muitos desses bancos lucravam exatamente com a inflação alta daquela época, de antes do Plano Real. E você que miniscuência. De um lado, o Plano Real ajudou, porque estabilizou a moeda, controlou a inflação. Mas pra alguns banqueiros, pra alguns burguesão, teve um efeito colateral. Porque ele não lucrava exatamente com a alta inflação, agora não vai mais conseguir lucrar. O que o Fernando Henrique precisa fazer? O governo do Fernando Henrique precisa socorrer essas pessoas carentes. Porque banqueiro no Brasil sofre. Vamos direto pra dezembro de 1996. Uma nova mudança, que não foi o Fernando Henrique que fez, mas ele foi atuante. Porque o Ministério da Educação do governo dele chegou junto e foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A famosa LDB. Entre as suas prerrogativas, estava que os estados e os municípios tinham que participar, tinha que chegar mais junto à Lei de Educação. Qual que era o objetivo? Universalizar um ensino fundamental de vez. Ao todo, são 92 artigos nesse documento aí, o LDB. Mas o oitavo artigo ajuda a gente a entender melhor do que se trata. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Lembra que a gente estava falando que o estado estava passando por uma reformulação administrativa? Essa reformulação administrativa também envolve a educação. Mas a reforma política mais polêmica do governo FHC aconteceu no meio de 1997 e é conhecida como a Emenda da Reeleição. A partir da aprovação dessa Emenda da Reeleição, presidente da república, governadores de estado e prefeitos de municípios poderiam se reeleger. Antes eles ficavam só quatro anos no poder e tinham que sair para ter alternância. Agora eles podem ficar quatro e mais quatro anos. Ao todo eles podem ficar oito anos chefiando aí o poder executivo no caso do presidente, chefiando o estado no caso do governador e os municípios no caso dos prefeitos. Aí você pensa, caramba, ficou ruim, né? Se você não gosta desse seu prefeito, desse seu governante, desse seu presidente, você pode ficar desesperado pensando, eu não aguento mais. E pode ser que essa pessoa fique mais tempo ainda. Pode ser. Mas vamos pensar positivo. Pelo menos depois de oito anos no poder, essa pessoa tem que sair. Pelo menos por um pouco de tempo, né? Para manter essa alternância. Agora imagina um russo que não gosta do Putin. Voltando para aquela Emenda da Reeleição. Teve boatos de que houve corrupção. De que houve compra de votos para que os parlamentares na época votassem a favor dessa emenda. Quem ia mais se beneficiar com isso tudo? O Fernando Henrique Cardoso, que seria reeleito. Mas o Fernando Henrique Cardoso falou que ele não se envolveu no programa Roda Viva do ano de 2015. Ele foi lá e falou, né, ó, pode até ser que alguém tenha comprado voto de alguém aí, pode até ser. Mas, nossa, o PSDB não tem nada a ver com isso. Vê você que ironia. No dia 6 de setembro de 2020, o próprio Fernando Henrique disse, através do jornal Estado de São Paulo, que foi um erro ter entrado nessa onda aí da Emenda da Reeleição. Foi um erro, segundo ele, ter, de certa forma, incentivado essa Emenda da Reeleição. Devo reconhecer que, historicamente, foi um erro. Se quatro anos são insuficientes e seis parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no quarto ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscitário, seria preferível termos um mandato de cinco anos e ponto final, afirmou no texto opinativo Reeleição e Crises. Quando aparece no jornal emenda constitucional de não sei o que foi aprovada, outra emenda constitucional vem aí. Às vezes a gente nem dá bola para essas notícias. Quando vai ver, aquela notícia influencia diretamente nossa vida. Quer ver um outro exemplo de uma medida política polêmica que você não dá tanta bola e, de repente, influencia a sua vida? Vamos falar agora das privatizações. Privatização, de maneira geral e resumida, é quando o governo decide pegar uma empresa que é pública, que é do povo, que é nossa, e aí ele vende essa empresa para o setor privado. Essa empresa deixa de ser nossa, em troca de alguma quantia, e ela vai lá para o setor privado. E agora essa empresa não é mais do povo. Essa empresa agora é de uma pessoa ou de um grupo de burgueses, acionistas. Beleza? Então agora é o setor privado. Agora não é mais de todo mundo. E aí, cada privatização tem um preço próprio, né? O preço varia de acordo com a privatização. O sucesso da privatização também varia. Pode ter privatização que dá mais certo ou menos certo. Então, primeira conclusão. Não é tão fácil assim a gente endeusar ou condenar uma privatização. Não dá para a gente falar todas as privatizações são boas ou todas são ruins. O ideal seria a gente estudar caso a caso, uma a uma. Como isso não é possível, a gente vai analisar pelo menos as principais do primeiro mandato do governo do FHC. Para quem gosta de privatização, FHC é o cara. Para quem não gosta de privatização, ele é o exterminador do futuro. Ele acabou com tudo. Porque ele sozinho conseguiu privatizar tanto, mas tanto, que a arrecadação através de privatização que ele conseguiu foi mais do que o triplo que os presidentes Fernando Collor e Itamar Franco, Lula e Dilma juntos. Segundo dados do BNDES, de 2003 a 2014, os governos de Lula e Dilma Rousseff levantaram 400 milhões de dólares com a venda de estatais. Pouco. Perto dos quase 12 bilhões de Fernando Collor e Itamar Franco e dos 49 bilhões de Fernando Henrique Cardoso. E a referência é na Gazeta do Povo, o link fica na descrição do vídeo. Para a gente entender melhor ainda, vamos ver essa imagem, porque com o gráfico coloridinho fica bem melhor, né? Então vamos lá, a dimensão do que a gente está falando. Perceba aí a coluna que envolve o governo FHC dando uma explosão tchacabum de privatizações. Vamos falar agora das duas maiores privatizações do governo FHC. Uma delas aconteceu em 97, a privatização da empresa Vale do Rio Doce, por mais de 11 bilhões de reais. E aí o governo então conseguiu muito dinheiro com essa venda, mas quem comprou a empresa se deu muito bem também. Porque só no ano de 2017, essa empresa conseguiu lucrar mais do que 17 bilhões de reais. Só nesse ano, lucraram mais do que todo o valor de compra. Loucura, né? Só que uma empresa privada, qual é o maior objetivo de uma empresa privada? Lucro, ganhar muito dinheiro. Talvez, por conta da prioridade ser o lucro e não a segurança dos trabalhadores, é que ocorreu um desastre no ano de 2015, o rompimento de uma barragem lá na cidade de Mariana. E aí, pelo menos 19 pessoas morreram, isso para não falar de todo o desastre social e ambiental. Em 1998, foi a vez da Telebrás, vendida por mais de 22 bilhões. Na época, só 25% da população tinha acesso ao serviço de telefonia. E hoje a gente sabe que esse acesso aumentou muito. Muita gente agora tem acesso ao serviço de telefonia através de celulares e também ainda alguns telefones fixos. Só que galera, qual é o problema disso então? Então não é ótimo? Seria ótimo se essas empresas de telefonia, essas empresas privadas de telefonia, não liderassem a lista das empresas com o maior número de reclamação por conta dos maus serviços. Nesse primeiro mandato do governo FHC, teve também o fim do monopólio da Petrobras. O que isso quer dizer? Que parte da Petrobras seria vendida para o setor privado. E hoje, atualmente, a Petrobras é uma empresa mista. O que é uma empresa mista? De maneira bem simplificada, é uma empresa um pouco pública e um pouco privada. Ela fica no meio termo. Vamos falar um pouco sobre os possíveis malefícios e os possíveis benefícios que envolvem uma privatização. Primeiro, os possíveis benefícios. Primeiro, melhoria nos serviços. Melhoria nos serviços, professor? É, por exemplo, se você pega uma estrada que tem pedágio, se você dirige bastante, você vai perceber que a estrada que tem pedágio, a maioria delas, é uma estrada de melhor qualidade do que uma estrada que não tem pedágio. O duro é pagar o preço do próprio pedágio. Mas a qualidade da estrada tende a ser melhor. Tende. Outro possível benefício de uma privatização é aliviar os cofres públicos. Ou seja, quando você vende uma empresa pública, você está ganhando dinheiro. E essa empresa pública que você acabou de vender, o objetivo dela, por ser pública, não era lucrar. O objetivo daquela empresa pública era exatamente atender as pessoas com maior necessidade. Portanto, muitas empresas públicas não vão gerar lucro. Vão gerar mais gastos do que lucro. Quando você vende ela, você se livra do problema. Mas você também deixa de atender quem estava precisando. Então vamos falar agora de alguns possíveis malefícios que envolvem uma privatização. O primeiro deles, desemprego. Se uma empresa visa lucro, ela vai tentar gastar o menos possível com seus próprios trabalhadores. Muitos dos seus serviços, ela vai terceirizar. Ela vai contratar uma outra empresa para pagar mais barato. No fim das contas, mais gente fica sem emprego ou ganhando um salário menor porque trabalha numa empresa terceirizada. Um outro possível malefício de uma privatização envolve o maior custo desse serviço. Porque agora a empresa privada, ela vai cobrar a tarifa dela. Se você não quiser, ela vai na sua casa e corta o serviço, já era um abraço. Antes, quando a empresa ainda era pública, ela poderia pegar parte do dinheiro do próprio governo para deixar a tarifa mais baixa para o consumidor final. Mais um malefício. Menos serviços para a população carente. Ou menos serviços ou piora desse serviço. É professor, mas esse não era exatamente o benefício da privatização? A empresa privada não vai fazer melhor ali? O rolê depende. Para a população carente, não. Porque uma empresa privada visa lucro. Então ela não vai atender a população mais carente, que mais precisa e que tem menos dinheiro para pagar. A empresa privada vai gastar o seu investimento, vai colocar o seu investimento onde gera mais lucro. Quer ver um exemplo disso? Vamos voltar para o serviço de telefonia e sinal de internet. Vocês sabiam que nos bairros mais nobres de várias cidades brasileiras, você tem um sinal de internet melhor do que nas periferias. Isso não é uma coincidência. As empresas que prestam esse serviço colocam mais investimento, mais estações desses sinais, onde tem mais gente com poder aquisitivo. Afinal, privatização é bom ou é ruim? Depende. Depende da privatização e depende de você. Depende do seu estilo de vida, depende da sua condição financeira, depende do seu lugar na sociedade. Se você tem bastante dinheiro, provavelmente você precisa menos dos serviços públicos. Mas se você já precisou do governo, se você já precisou do Estado para fazer uma cirurgia, para estudar numa escola, numa faculdade, aí fica mais difícil de você ser a favor de qualquer privatização. Por exemplo, tem lugar que o Uber não chega, aí sem busão faz como? Então é um tema complicado mesmo. A gente já viu nessa videoaula como foi o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso e como esse governo influencia a nossa vida de forma indireta e direta também. Mas a gente ainda vai falar sobre o segundo mandato dele. E aí eu vou pedir, vou reiterar, vou pedir de novo. Se inscreve e ativa a notificação para você já receber esse vídeo assim que ele sair quentinho do forno, beleza? Espero de coração que você tenha aprendido bastante hoje. Um beijo e até a próxima.